Casa Raiz, é verdade. Olha, a Casa Raiz é o seguinte, eu tenho visto muitas críticas a respeito da Casa Raiz. O prefeito prometeu tirar de lugar. Essa pergunta, na verdade, eu posso respondê-la porque ela nasceu a partir de uma proposta do Ministério Público, e vou dizer, uma proposta minha. Eu não tenho medo de dizer. Na realidade, eu já vi pessoas com uma repercussão, uma forma de reverberar em público isso aí, de expansão bem grande, inclusive, cobertura bem grande, dizendo que, na verdade, está se gastando mal dinheiro, está se investindo mal, está se tratando pessoas que não fazem nada e assim por diante. Hotel. É, exatamente. E o fato é o seguinte, na verdade, na verdade, eu sempre falo uma coisa muito simples, né? Alguém quer fazer nada igual uma pessoa em situação de rua? Essa é a grande pergunta. Alguém quer fazer nada igual pessoas em situação de rua? Passando fome, frio, desconforto. Alcoolistas, drogados, de alguma forma geral. Uma série de comorbidades que precisam ser atendidos. Uma série de problemas bem interessantes que precisam ser vencidos. E também, por conta disso, nós temos o nosso consultório de rua, que é um dos grandes instrumentos que o município de Itapitiniga tem, que atende as pessoas lá na base. As pessoas lá na base. Então, o que acontece? Muitas pessoas criticam a Casa Raiz. Você pode ter defeitos? Pode. Todo projeto tem defeito. Mas todo projeto com defeito é por causa que ele é feito. Sim. Não é omisso diante da realidade das pessoas que estão aí. Nós vamos ter que entender uma coisa só. E vou ser muito, mas muito claro. A partir do momento em que este governo assumiu, nós tivemos um expansionismo de pessoas em situação de rua. Nesse país foi, assim, verdadeiramente absurdo. Quando eu saí daqui de Itapitininga, eu me lembro, nós tínhamos em torno de 75 pessoas em situação de rua que eram cadastradas. Hoje, nós temos pelo menos o dobro ou o triplo disso aqui em Itapitininga. Não porque as pessoas passaram a residir, ou não, não foi residir, a se situar de forma errone, de forma incomum aos largos desse município. Isso é o quê? Devido a empobrecimento da população? O empobrecimento da população diante da necessidade das pessoas se cobrirem, buscarem cobertor, buscarem alimento, buscarem o mínimo de dignidade, por incrível que pareça, na rua. A gente acompanha a pandemia, né? Aí vem as pessoas, além da questão da pandemia, que houve, assim, um absurdo. E aí vem as pessoas dizendo que, na realidade, as pessoas não fazem nada. Certamente, meu Deus do céu. Primeiro, você tem uma situação de efetivo empobrecimento. Você tem uma situação de absoluto desemprego. Você tem uma situação de problemas relacionados ao alcoolismo e uso de outras drogas. Você tem uma série de comorbidades que precisam ser tratadas. Olha o que acontece. A partir daí, eu busquei o quê? Busquei todos os órgãos sociais do município. Vamos instituir um cadastro municipal das pessoas em situação de rua. Para quê? Porque você tem o Cade Único. Mas, na verdade, o Cade Único não tem um espelho efetivo dos problemas nossos. É para saber quando essas pessoas foram atendidas, aonde as pessoas são atendidas, quais são as suas comorbidades, se o CAPES está dando conta ou não está dando conta dessa demanda. Enfim, são coisas necessárias. E nós sabemos, por isso que eu já repeti esse mesmo apelo, a necessidade de maior volume de pessoas, tanto nos CAPES, quanto nos CREAS, quanto na fundação, talvez, de mais um consultório de rua no município. Porque, sem isso, você não tem um trabalho articulado na assistência social, trabalho de serviço de acolhimento. Você não tem uma rede de médicos, de fato, bem estabelecida para poder prestar esse auxílio para as pessoas com transtorno mental, transtorno e doenças mentais. Enfim, é uma série de situações que precisam ser vistas de maneira muito clara. Então, o Projeto Raiz, ele é um princípio. Talvez, ele esteja marchando muito. Então, o que nós precisamos, nós precisamos sentar, nós precisamos readequá-lo e começar a pensar a necessidade de você oferecer o mínimo de cômodo para uma pessoa que se encontra no chão de algum lugar, de alguma marquise, é o verdadeiro, isso é o mínimo de humanidade que se tem. E, complementando, em Sorocaba a gente tem um projeto bacana de morador de rua com reciclagem. Então, durante o dia, a gente podia fazer uma atividade ensinando eles a fazer artesanato com reciclagem, ocupando a mente, gerando, inclusive, a dignidade deles terem um produto feito por eles e, quem sabe, gerar até uma renda. Eu acho que o que tem por aí, eu vou chamar um bloco só para abastecer de água aqui, mas o que tem por aí é um sentimento da sociedade que não quer ver, né? Ah, é invisibilidade. Ninguém quer ver o pobre indigo na porta da sua casa. Quanto mais invisível...